E você já ouviu falar em Neuralgia do Trigêmio? O nome é estranho e até mesmo desconhecido, mas é uma doença bem comum que atinge muitas pessoas. Um dos sintomas é uma dor muito forte que afeta o nervo da face. Mas quem vai falar melhor e com propriedade está aqui com a gente para esclarecer sobre essa doença é o Neurocirurgião Jackson Daniel. Seja muito bem-vindo mais uma vez. A gente sabe que a sua participação aqui foi muito necessária. Muita gente pedindo para voltar e que bom que você veio. Então vamos começar falando sobre o que é essa Neuralgia do Trigêmio. Boa tarde Ana Paula. É sempre uma satisfação vir. Sempre que precisar pode me chamar que eu venho. Coisa boa. Então a Neuralgia do Trigêmio é uma dor que acomete muitas pessoas. Ficou muito falado porque houve uma reportagem de uma pessoa que estava tentando suicídio por conta dessa dor. Para você ter ideia de como a dor é tão forte. A esse ponto. Acontece o que? É uma dor em choque, é uma dor lancinante, é uma dor de fortíssima intensidade que acomete um lado do rosto. É uma dor que parece um relâmpago, um raio. As pessoas falam assim, doutor, é um raio. É uma dor de curta duração, só que é muito frequente. Ela se repete muitas vezes ao dia. E foi chamada de a pior dor do mundo. Porque antes de ter o tratamento adequado, muitas pessoas realmente cometiam suicídio porque não suportavam a dor de tão intensa que essa dor era. Meu Deus do céu. E essa dor, ela permanece ou ela vai e volta? Ela vai e volta. É uma característica desse tipo de dor. Ela é episódica, né? É uma dor que vem rápido, dura segundos, um minuto no máximo, dois minutos no máximo. E ela cessa. Só que ela repete muitas vezes ao dia. E as pessoas falam que coisas simples, como o vento, uma brisa no rosto, o toque na pele, tomar água gelada, tomar um sorvete, escovar o dente, bocejar. Tem uma paciente que me relata que toda vez que tem que bocejar, desencadeia a dor. E é uma dor muito forte. E tem a questão da ATM, né? E até se confunde também com esse sintoma. Se confunde. Muitas pessoas que chegam ao nosso consultório, às vezes elas tiveram a extração de vários dentes porque achavam que eram problemas dentários, que era uma dor originada no dente ou uma dor de disfunção da articulação temporomandibular. E aí quando a gente vai fazer o diagnóstico, na verdade, era uma neurologia do trigêmeo. E como é que se faz o diagnóstico dessa doença? Tem até um telespectador aqui que falou, eu acredito que seja dor no meu dente. Mas como é que se chega a esse diagnóstico? A neurologia do trigêmeo, o diagnóstico, é basicamente clínico, né? É pelos sintomas que a pessoa tem. Ela tem essa dor que é em choque, que é lancinante, que vai e volta, que o paciente mesmo relata. Doutor, é um choque. Na hora que eu toco, dá o choque. E tem uma área do nervo que está com a sensibilidade diminuída no rosto. A gente faz o exame, a gente faz o toque, toca com algodão ou com alfinetinho para testar a sensibilidade. As disfunções de ATM, elas têm outros sintomas. É um sintoma que tem dor mais quando tem a mastigação, quando a paciente está se alimentando, que fica um pouco cansado, não é uma dor lancinante, em choque. Ela tem uma característica que é diferente da neurologia do trigêmeo. A gente consegue definir isso através do exame clínico, né? Da conversa com o paciente, examinando durante a consulta. Muita gente falando, eu tenho muita dor de dente, como é que eu faço para descobrir se eu tenho essa dor? É assim, a dor do trigêmeo, o trigêmeo é o que? É o nervo da face. Ele dá a sensibilidade da face, ele tem três ramos, por isso que chamamos de trigêmeo. Quando a pessoa tem a neurologia do trigêmeo, é uma dor em choque. Ela tem essa característica de ser em choque. Quando o paciente toca em um determinado local, quando o paciente vai escovar o dente, ele fala assim, ó, toda vez que eu coloco a escova um pouquinho mais atrás, dispara o choque. A dor vai e volta de forma rápida. E tem alguma área da face que tem a sensibilidade alterada, ou aumentada, ou diminuída, tá? Essas são as características da neurologia do trigêmeo. É claro, se você tem uma cárie dentária, se você teve uma inflamação na dentina, você fez a avaliação com o odontólogo, ele vai ver e vai tratar aquilo. E geralmente melhora. E aí, no caso, o cirurgião dentista também faz esse tipo de tratamento, ou ele direciona para o especialista? Direciona para o especialista. Geralmente a gente dá neurocirurgia, os neurologistas também, os clínicos, tá? Ficam cada um mais na sua área. Mas ele pode, sim, claro, orientar o paciente de que, ó, esse problema não é somente do seu dente. Tem algo a mais. E como é que vai ocasionar esse problema na pessoa? É um estresse? O que que seria? A gente não tem definição do que que desencadeia a neurologia do trigêmeo. Algumas pessoas têm alguma doença no cérebro. Pode ter esclerose múltipla, que desencadeiam as dores. Podem ter algum vaso do cérebro comprimindo o nervo. Alguns pacientes têm tumores no cérebro que comprimem o nervo trigêmeo. E podem desencadear os sintomas. Por isso é importante. Se está desenvolvendo os sintomas, a gente fazer avaliação com exame de imagem. Geralmente a gente pede, a gente solicita, né, uma avaliação com ressonância magnética. Para avaliar melhor se não tem nenhuma outra causa para essa neurologia, né? Olha, tem aqui o Ricardo perguntando. Doutor, é difícil descobrir e ter esse diagnóstico? Não é tão difícil porque o sintoma é bem característico. Só que a gente sabe, nosso país é muito grande, a assistência à saúde às vezes é um pouco difícil. Mas o sintoma da neuralgia, ele é bem clássico, ele chama a atenção por causa da intensidade da dor, da forma como a dor vem, porque ela é um choque, ela é rápida. Ela vem, dá aquele impacto e cessa. Passando, pegando o diagnóstico, tendo o diagnóstico confirmado, qual é o próximo passo? Qual é o tratamento? Fazer o tratamento. Geralmente, a grande maioria das pessoas melhora bem com o tratamento medicamentoso. A gente faz o uso de medicações, de medicações que são para dor neuropática, de medicações anticonvulsivantes, que atenuam e controlam a dor na maioria dos casos. Na grande maioria se controla com medicação. E pacientes que não têm o controle com terapia medicamentosa, a gente lança a mão de tratamentos, de procedimentos cirúrgicos. Existem também procedimentos cirúrgicos para esse tipo de doença, para esse tipo de problema. O tratamento, dá para ter uma vida normal, sem dor, fazendo direitinho? Dá para ter uma vida normal, praticamente normal, a não ser por causa do uso das medicações, né? São medicações fortes? São medicações, digamos, fortes, sim. São medicações de receitas controladas em que a gente tem que fazer um acompanhamento, né? Porque tem efeitos adversos, podem provocar distúrbios do sódio, do potássio no sangue, então a gente tem que ficar acompanhando, pode provocar inflamações no fígado, então a gente tem que ficar acompanhando e deixando a dose da medicação o mínimo possível para que o paciente tenha alívio dos sintomas. A Maria de Assis disse que ela não sabe se tem essa dor, se não tem o diagnóstico, mas ela perguntou se tem como tratar com remédios naturais, porque ela disse que não tem acesso muito à saúde. Então, hoje o SUS disponibiliza de várias das medicações que a gente utiliza para a neurologia do trigêmeo, tá? A gente sabe que tem sim na rede pública do SUS, tá? Com medicamentos, a gente tem esses medicamentos que a gente já conhece, né? Que tem estudos bem fundamentados. Agora, com medicamentos naturais, a gente recomenda que os fatores que desencadeiam as crises na pessoa sejam evitados, tá? Mas mencionar uma terapia natural que seja efetiva, a gente infelizmente não tem. Ó, tem mais perguntas aqui. A maioria é relacionada à dor de dente. E eu queria saber assim, a gente sabe que é uma dor de dente, que dói muito, né? Mas, por que se trata de uma dor pior do mundo? Porque ela vai além dos dentes. Sim. Porque ela ultrapassa, né? Ultrapassa. Os dentes, na verdade, são enervados por ramos do nevo trigêmeo, tá? Então, por isso que dói bastante. Porque na base do nosso dente tem um raminho de nervo. Mas só que a dor do dente, ela é mais constante. Ela é uma dor que não tem um choque. Se você tá com a dor de dente, ela fica constante. Você toma medicação, quando melhora o efeito da medicação, a dor volta. Geralmente dói mais à noite. Geralmente dói quando vai se alimentar, quando vai mastigar, tá? Mas é uma dor mais constante. Já a dor da neuralgia, ela é um choque. Ela vai e volta. Ela vai e volta. Dá pra diferenciar. É o que a dúvida das pessoas aqui é essa. É uma dor de dente, só que agora ela dá um choque. Ela dá um choque. Ela vai e volta. Ó, quanto ao tratamento, você já respondeu, né? Que é sobre, porque pelo SUS tem gratuito, né? Tem, sim. Tem na rede pública, sim. Tem algum local específico pra você orientar essas pessoas que querem buscar o tratamento pelo SUS? No ambulatório, no ambulatório azul, não tem um centro específico pra tratar a neuralgia do trigêmeo. Mas tem serviço de neurocirurgia, tem serviço de neurologia, tanto no hospital universitário. A gente mesmo faz atendimento lá todos os dias, a semana. É só receber o encaminhamento. Eu creio que tem um fluxo de regulação pra chegar no serviço especializado, né? Mas mesmo no serviço mais abrangente de PSF, de assistência mais próxima da moradia da pessoa, existe sim, tá? Existe a medicação, existe o profissional capacitado pra atender. Olha, tem a Laura Rodrigues, ela perguntou aqui, criança pode ter esse problema? É muito raro, mas pode sim. O fato é que temos o nervo trigêmeo e ele pode ser comprimido por qualquer idade. Só que quando acontece nos extremos de idade, tanto mais crianças quanto mais idosos, isso é uma maneira de alerta pra gente. A gente faz exame de imagem porque pode ser uma outra doença, não só a neuralgia pura. Não tem a outra, a Sofia, do Diceu, tá perguntando se essa dor vai pro resto do corpo. Geralmente não, tá? A dor, a característica dela é de ser unilateral, ela é em um lado da face. Casos raríssimos, pode acometer os dois lados da face, mas a neuralgia do trigêmeo é craniana, é uma dor craniana, é uma dor orofacial. E o que de grave pode acontecer quando a pessoa está com esse diagnóstico? Pode acontecer algo mais grave quando não tratado? A dor evoluir para uma dor crônica, que isso é, infelizmente, é muito ruim, porque a dor crônica, ela tem um tratamento dificílimo, ela piora muito a qualidade de vida da pessoa, piora o convívio social, piora o trabalho da pessoa, ela não consegue render de forma adequada. Então, piora a qualidade de vida como um todo, tá? Mas a dor em si, ela é, ela trava a vida da pessoa, ela para a vida da pessoa, né? Então, isso, acho que pior do que isso, é só mesmo a morte, né? Porque é muito ruim. A dor é muito intensa, é muito intensa, só quem teve já sabe. Se uma pessoa teve um cálculo renal, pode multiplicar por 10, é uma dor muito forte, tá? Então, só o fato de ter essa dor, já atrapalha muito a vida de quem tem esse problema. Em média, quantos pacientes o senhor recebe no seu consultório que tem esse diagnóstico? Por semana? Em média, 5. É uma quantidade razoável? É uma quantidade razoável, mas é porque a gente já trata de dores crônicas, então os pacientes já vão procurar. Mas ela não é tão comum, a neuralgia em si não é tão comum. Dor de cabeça é um sintoma comum, quase todo mundo tem dor de cabeça, né? Mas a neuralgia em si não é tão comum, acontece em torno de 10 pessoas em 100 mil, tá? Então, assim, não é uma doença tão comum, mas chegam bastante pessoas procurando atendimento. Ó, tem a Cida Oliveira que está perguntando se é considerada uma doença rara. Ela é considerada uma doença rara. Em centros especializados, né, que as pessoas já vão encaminhadas para esse tipo de problema e reúne aquelas pessoas com o mesmo diagnóstico. A gente tem aquela impressão de que não é tão rara, mas é assim. Ó, quantos minutos dura a dor da neuralgia do trigêmeo? Segundos. A característica principal é de durar segundos, não é durar minutos. Algumas pessoas têm duração de 1 a 2 minutos, o que não é o mais comum. O mais comum são segundos, é um choque. Imagina se fosse mais, acho que a pessoa não ia suportar. Não suportaria. Porque é muito rápido e é considerada a pior dor do mundo, né? É sim, só que isso acontece várias vezes no dia. Imagina se acontecer 20 vezes no dia, tá? Você vai lavar o rosto, dá o choque. Essas pessoas que buscam uma forma de se livrar dessa dor, tirando a vida, é porque não buscaram tratamento. Ou não conseguiram o acesso, né? Às vezes busca, mas a gente sabe que o tratamento à saúde não é tão disseminado, né? Só que existem várias formas de tratamento. Antes de a gente pensar em medidas extremas, a medicina está evoluindo. Existem tecnologias para isso, existem medicamentos novos, existem pesquisas, tá? Então a gente sempre busca uma forma de aliviar assim a dor. Dá para poder orientar até as pessoas que estão nos assistindo. Muita gente aqui relatando dor de dente, dor de dente, problema na ATM. De orientar quando procurar um médico para poder fazer esse diagnóstico. Quando procurar? Olha, dor de cabeça, quando ela começa a ser frequente, você tem que procurar atendimento. Não precisa ser neurologia do trigêmeo. Pode ser uma enxaqueca simples, pode ser uma cefaleia tensional. Mas se é frequente, se começou a atrapalhar a sua vida, você deve procurar orientação, tá? Mas toda dor que incapacitar, que atrapalhar a sua qualidade de vida, que te impedir de fazer seu trabalho de forma adequada, que te impedir de você ter uma relação social adequada, ela deve ser avaliada, investigada e tratada da forma adequada, tá? Para a neurologia do trigêmeo, a principal característica dela é que ela é um choque, tá? Ela vai e volta de forma rápida. Olha, tem até um telespectador nosso dizendo que sente todos esses sintomas. Perguntou o seu nome. É o Dr. Jackson Daniel. Ele quer, tá curioso agora, ele quer saber mais detalhes. Você pode procurar ele nas redes sociais, né? Pode passar as redes sociais, por gentileza. Pode sim. A gente tem o Instagram, que todo mundo tem o Instagram hoje, é Jackson Daniel Neuro. E pode mandar perguntas, pode mandar as dúvidas. Assim que a gente tem um tempinho, a gente retira sim, tá? Depois eu vou passar para o nosso telespectador o seu contato, porque ele já quer agendar uma consulta para resolver esse probleminha dele aí, quanto a essas dores que ele vem sentindo. No Brasil, o senhor tem alguma pesquisa para a gente que fale, no geral, em todo o país? Quantas pessoas têm esse diagnóstico já? No Brasil todo, a gente não tem assim um dado fixo. Tem incidência. A cada ano, em torno de 10 pessoas em 100 mil, tá? A cada 100 mil pessoas, 10 vão ter essa doença. Mas isso é raro, né? É uma incidência baixa, não uma doença que tenha uma prevalência tão alta, não. Mas existem sim centros de pesquisa no Brasil. Essa moça, que teve o diagnóstico de pior do mundo, como saiu na mídia, ela foi submetida a tratamentos modernos. E no Brasil, tá? Ela colocou um dispositivo implantado no corpo, que fica mandando estímulos elétricos. Ele fica dentro do corpo, ele fica implantado, como se fosse um marcapasso. Que já resolveu o problema dela. Que amenizou bem as dores, sim. Ela tem uma dor crônica, que é de mais difícil controle. Ela tem, se eu não me engano, 27 anos. Ela é veterinária, tá? É uma pessoa instruída, uma pessoa que procurou, sim, tratamentos, atendimentos. Mas não estava tendo um resultado satisfatório. Ela colocou esse dispositivo e já teve, sim, resultado bem melhor do que os outros tratamentos que ela fez. Antes a gente encerrar, tem um telespectador que fez uma pergunta aqui, mas a gente vai ajudar ele, claro. O Edson quer saber se o senhor trata fibromialgia. Sim, sim, tratamos sim. Nós temos essa linha voltada para o tratamento de dores crônicas e doenças da coluna, tá? Então, casos de fibromialgia, nós tratamos sim, tá? E a Iris Mata está parabenizando aqui sobre esse tema que a gente está debatendo, que é muito importante, de grande valia. E com certeza os telespectadores que estão nos assistindo vão agora ver de outra forma as dores que vem sentindo para poder resolver. Tem outra pessoa aqui perguntando se faz pelo SUS, faz sim, ele deu detalhes aqui para a gente. E mais informações no Instagram, doutor Jackson Daniel, que aborda vários assuntos referentes à área dele. Eu quero te agradecer mais uma vez, espero que volte mais vezes. Traz outro tema para a gente aqui, que todo mundo quer saber, que vai ajudar as pessoas que estão nos assistindo. Estamos sempre disponíveis, tá? Os telespectadores podem sugerir temas, tá? A gente está sempre disponível para ajudar e contribuir um pouquinho. E antes de eu liberar aqui o doutor Jackson, a gente quer dar uns parabéns para a irmã dele, a Deise, que está fazendo 20 anos, né? Ela está fazendo. 20 e pouquinhos. 20 e pouquinhos, né? Um beijo para você, Deus te abençoe, muitos anos de vida e felicidade. A gente se encontra em outubro para dançar o tchan. Beijo, doutor, fiquem com Deus.